Música Das mais de 200 leis que estão no aplicativo Agora é Lei no Paraná, uma delas trata da pulseira de identificação para crianças. Aplicação para autores de eventos públicos. É uma lei de autoria do deputado Wilson Quinteiro, e ela diz aqui que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de pulseira de identificação a crianças de até 12 anos em eventos públicos realizados em locais abertos no estado do Paraná. Ou seja, a lei se tornou bastante abrangente para qualquer evento público, com potencial para mais de 150 pessoas, os promotores deverão fornecer essa pulseira de identificação. Esse é um trabalho que o Corpo de Bombeiros já faz há mais de 10 anos durante a Operação Verão. É isso, Major Leonardo? É isso mesmo. É um trabalho de identificação das crianças que estão no litoral do estado, justamente porque muita gente está ali na beira da areia e a distração acabou ocorrendo. As crianças acabam se afastando dos pais, os pais perdem o contato visual com essa criança, ela não tem muito bem um ponto de referência para retornar, e isso faz com que o evento fique realmente traumático, apesar de que muitas vezes, em muitos dos casos, a criança se pede por um curto espaço de tempo, mas realmente isso gera bastante transtorno. É uma pulseira como essa que está aqui nas suas mãos, ela é um material que não se dissolve na água. Não, é um material resistente, ele garante que a criança possa entrar e sair do mar, a caneta que é utilizada também garante que o nome não se apague, para que a criança possa usufruir ali do litoral, da praia, sem maiores problemas, sem o risco de perder a pulseira, ela é realmente bastante resistente. Sim, ela tem um espaço aqui para o nome e para o telefone, no caso do pai, da mãe, enfim, da família. Hoje em dia, se tem celular, então, faz com que a promoção do encontro entre a criança e o pai possa acontecer por qualquer pessoa, não necessariamente pelo corpo de bombeiros, mas qualquer um que encontre a criança com o nome e o telefone do responsável possa fazer esse contato e garantir o encontro do pai com a criança. Muito bom. Olha, o artigo 2º dessa lei diz aqui que a pulseira de identificação deverá ser dotada de sistema que impeça sua reutilização, ser inviolável e não transferível, resistente à água, não tóxica e hipoalergênica com sistema de fechamento seguro. É a pulseira ideal, não é, Major? Exatamente, é aquela que vai garantir que a criança não perca essa pulseira, que fique com ela o tempo inteiro durante o evento que está acontecendo e que a pessoa tenha informações rápidas para conseguir encontrar o pai caso a criança se perca, o pai e a mãe, né? Agora, a lei que está aqui no aplicativo, agora a lei no Paraná, é a Lei 18.168, de 2014, ela estende para todos os eventos, não apenas no caso da Operação Verão, que vocês fazem esse trabalho tão bem feito há muitos anos, mas estende para todos os eventos. O que o senhor pensa sobre isso? Nós sabemos que, como eu falei aqui, é traumático para os pais e para as crianças, né, essa separação por um tempo, mesmo que curto. Então, nós do Corpo de Bombeiros entendemos como importantíssima essa lei, né? É algo que a sociedade inteira espera, muitos pais já têm essa... já saem de casa com uma pulseira própria, já inventam alguma coisa, já colocam no punho da criança justamente para garantir que os filhos não se percam. Então, o patrocinador do evento ou os organizadores do evento que vão garantir que isso realmente possa acontecer com todos os participantes do evento. Realmente é muito importante... A identificação. A identificação para que as crianças, caso se percam, sejam encontradas com maior facilidade. Major, está na lei, o aplicativo agora é a lei no Paraná, está aqui, eu tenho aqui no meu celular, o senhor pode baixar no seu celular, qualquer pessoa pode baixar no celular e ter a lei ali com facilidade. O que o senhor pensa sobre essa facilidade de estar à disposição para baixar no celular a qualquer momento? Todas as tecnologias, elas estão aí à disposição do cidadão hoje em dia, né? Os aplicativos, eles facilitam a vida do cidadão. E uma vez que a lei está em um aplicativo, é muito mais fácil qualquer pessoa acessar os seus direitos e também os seus deveres. Está aqui no aplicativo Agora é Lei no Paraná. Baixe você também e no seu celular o Agora é Lei no Paraná. São os seus direitos na palma da mão.